A Escola Multilingual é uma maneira que o Ministro de Enseiança também avisa que a Escola Multilingual nós adoramos agora aqui no Januário, nós adoramos na área de orientação. Na parte do ano de orientação, nós estamos dirigindo para compreender o motivo e consequência de o cambio e sua motivação. Pois, começando a fazer o ano de Januário, até quando ele, nós adoramos na área de a parte da orientação, onde o sindaco é docente, onde o sindaco, toda instância, também do departamento, não é concernente a Enseiança, onde nós estamos tratando o tópico aqui, especialmente o motivo e consequência do cambio de Escola Multilingual. Eu quero dizer que nós vamos fazer a visão de Escola Multilingual, para que Escola Multilingual? Eu espero que nós estamos fazendo a pergunta ainda, segundo que nós podemos compreender com uma nota full conhecida com a Escola Multilingual. para saber que Escola Multilingual está na classe 1 e na classe 4 e está na classe com o idioma de instrução no papelamento. Então, depois, na classe 5 e 6, ele muda com o idioma de instrução holandês. E saiba que em nenhum momento que o holandês não tenha seu devido atenção. A outra, eu vou enfatizar que ele tenha sua atenção e fortificar o uso de holandês, porque nós temos algumas coisas que nós temos que revisar, que nós temos que analisar e que nós temos que fortificar, seguro que sim. Sempre, agora eu vou começar com um projeto novo, porque nós temos algumas coisas que nós temos que retornar a uma coisa que nós temos que fazer isso melhor. Mas, para mim, para mim, para mim, para mim, para nós temos que introducir um modelo de idioma escola multilingual, para que é que é que é refletir a realidade do idioma de nossa comunidade. Na Roma, nós estamos conhecidos como uma isla multilingual. Eu sei que é que nós temos que fazer um papelamento holandês, espanhol e inglês. Mas, agora nós temos que nos ensinamentos, que é uma coisa que tem mais conteúdo para nós jovens. para nos moçanã. Nós vamos fortificar o papilamento como idioma nacional, usar o papilamento como idioma de escola para fortificar o sentido de identidade, ajuda a criar um indivíduo consciente, dor de risco e nível de pensamento, qual é o hobby crítico. Atualmente, a espécie é moçanã, é uma investigação, não é uma investigação, a mídia é a habilidade crítica de sim, de moçanã aqui do projeto de escola multilingüal, e o resultado é tão bom e satisfatório. Atualmente, a espécie é uma investigação, nós estamos criando jovens que têm habilidade de sim pensar crítico, qual é um elemento de suma importância para o desenvolvimento. Nós queremos ensinar o sentido e realizar o desenvolvimento máximo cerca emocional, especialmente da parte social, emocional e cognitiva.